Está aberta a sessão, sob a proteção de Deus, em nome do povo brasileiro, iniciamos os nossos trabalhos. Meu presidente, por gentileza, olha pra mim, deixa eu olhar os seus olhos azuis. Aprendi a beber o chimarrão, fazer a cuia roncar, botar a boca no ferro quente. Rio Grande do Sul só tem macho, é por isso que nós valorizamos ao extremo. Rio Grande do Sul. Bah, guri, tu não é daqui, tchê. Só o gaúcho é desse jeito. Acabei de receber uma mensagem, aqui ó, Nubank, compra em análise no valor de R$ 2.399,99 na Casas Bahia. Para autorizar, responda sim. Isso aqui é golpe, eu não tenho porra de Nubank, não tenho nada, isso aqui é golpe, vagabundo, vai procurar o que fazer, estrume. Você vem tentar tirar dinheiro do sargento Faúr, vai você e Casas Bahia pra puta que pariu. O que é isso? Vamos voltar pra cá. Que deselegante. Totalmente deselegante. Os meninos têm pênis, as meninas têm vagina. Veja a diferença de um país desenvolvido pro Brasil. Homem nasce como homem, com binga, portanto, com pinto, com pênis. Mulher nasce com sua cocota, sua tcheca, portanto, sua vagina. Meu presidente, pro esclarecimento, então nós estamos votando a urgência pro crime hediondo, ou nós estamos votando a urgência pra aumentar a pena pra 50 anos, quando a pena máxima no Brasil é 30? Nós estamos votando o requerimento de urgência. Não. A presidência solicita as senhoras e deputadas e aos senhores deputados. Aí o ministro Alexandre Moraes, entre outros, falou que seria liberado seis plantas, não sei se fêmea ou macho. A polícia tem que olhar a planta se ela tem bilal ou periquita, agora pra saber se tá certo ou não. Não, pensa na idiotice. O polícia, além de andar com a balança pra ver se deu até 60 gramas, tem que ver se a planta é macho ou fêmea. Se for uma planta trans, aí cagou tudo, aí que não tem jeito mesmo. É verdade. Os meninos tem... Pinga, pinto, pênis. Nós meninas tem... Cocota, tcheca, vagina. E falando em mulher, a beleza da mulher gaúcha é ímpar. É por isso que se diz, a mulher mais gaúcha do Brasil, a mais bonita do Brasil, é a mulher gaúcha. E eu concordo. E por acaso, a Miss Brasil é gaúcha. Desculpa, o governador, o que quer saber do governador? Eu tô falando de mulheres bonitas do Rio Grande do Sul. Não me provoca, tcheca. Eu vou dar refresco pro Barbudinho ex-enjaulado. Não vou falar dele agora. Nós temos um presidente desse que não olha pro dinheiro do povo. Olha só pra gastar. Pra aqueles que calejam a mão pra produzir leite. Com a mão calejada, onde produz leite. Que enfia a mão aonde não deveria. Até na cueca. Só arrombar o Brasil. Ele tá arrombando o Brasil. Agora, em setembro, vai entrar o Grosso. Quando se fala, atenção, o Grosso tá vindo. O cara começa a chorar, chorar e chorar. O Grosso já chegou, rapaz. O Grosso chegou. Sabe aonde que chegou? No seu orifício anal. É assim que nós, gaúchos, levamos em frente. E levando, acima de tudo, sempre. Ferro quente. Não me provoca. Sempre estive no meio do povo de esquerda. Não me defino nem como direita, nem como esquerda. Agora, homem, mesmo cortando a binga, não vai ser mulher. Mulher, tapando a cocota, se for possível, não será homem. Deus criou, naturalmente, homem e mulher que é igual a filhos. Sou amigo do povo LGBT que é mais na Bahia. E nós não podemos sair querendo fazer chacina de ninguém, nem prejudicando ninguém. Concordo, inclusive, com o entendimento do STF, quando entende que se um homem com homem está vivendo, uma mulher com mulher está vivendo, e um depende do outro, não podem ficar prejudicados nos seus planos de saúde, prejudicados nas suas heranças, porque, afinal de contas, são pagadores de impostos, tem CPS, são cidadãos de direito. Todavia, o que eu tenho dito é que nós não podemos abrir mão, é da nossa fé. E olha que eu sou um homem que votei em Lula, votaria de novo, voto muitas vezes com esquerda e seja direita a depender do projeto. Como eu percebo que esse projeto de esquerda é o que mais se aproxima do povo pobre, carente, negros, brancos, carente, eu vi aqui muita intolerância, muito desrespeito. Toda vez que se falou no cristianismo, nós fomos zombados. E isso sim, sem tolerância religiosa. Mas essa palavra diz, criou Deus, homem e mulher, e disse-lhe, frutificai, multiplicai, enchei a terra. Homem com homem não faz filho, mulher com mulher não faz filho. Respeitamos os seus convívios, mas eles também precisam, de igual maneira, respeitar a nossa fé. Aqui não pode essa comissão manter, recepcionar intolerância de lado nenhum. Nem tolerância homofóbica de ninguém, nem tolerância religiosa. Tenho dentro da minha casa, tenho 12 mulheres lésbicas, 14 agora, mulheres lésbicas. Tenho lá 36 homens gays que me conhecem, sabem da minha posição. Dar direito a quem fez a fantasia é pra dar. Um direito constitucional. Se o homem se acha mulher, se a mulher se acha homem, nós temos a obrigação de respeitar. Homem com homem, eu aprendi até com meu pai, com minha mãe, que vira lubisomem. Mulher com mulher, vira jacaré. E hoje, respeito todo esse convívio, porque existem, tem direito e pertencem à nossa sociedade. Não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. Não entendi, não entendi foi nada.